E foi enterrado hoje em Prudente o corpo da jovem de 21 anos que morreu depois que um motorista embriagado e sem carteira de habilitação atingiu a moto em que ela estava, em que ela era passageira. O motorista do carro, preso em flagrante, já foi encaminhado para um presídio. O motorista do carro estava embriagado, apontou o resultado do teste feito logo após ele ser detido. E os policiais já haviam colocado no registro da ocorrência, ele apresentava sinais de embriaguez e por isso o caso é tratado como homicídio doloso, quando há intenção de matar. Além disso, ele não possuía carteira de habilitação. Segundo apurações, o homem de 52 anos já tinha batido o carro contra um poste numa avenida da Zona Leste de Prudente. Mesmo assim, ele conseguiu sair com o veículo e pela contramão atingiu em cheio a moto. A jovem de 21 anos que estava na garupa da moto foi socorrida, mas não resistiu. Giovana Fama, que era estudante de nutrição, estava prestes a se formar. Ela foi sepultada hoje de manhã no cemitério São João Batista em Prudente. Já o namorado de 26 anos segue internado no hospital regional e o quadro de saúde dele é considerado estável.